O governo oficialmente lança a distribuição de Calem para beneficiarios de uma na Roma para o povo, pela B. Hamutuk 9M, Atos, Ida, Walun, Lures, Lima e Recova Lima. A administração estatal Miguel Pereira de Carvalho, em Calem, o governo distribui para beneficiar uma na Roma para o povo, o objetivo é trocar o povo de uma e identificar o Calem Furuzinho com a CELOCTAN. Administrador do município de Cova Lima, Francisco de Andrade, agradeço ao governo que realizou um programa de comunidade em Moris. A gente tem que entender o oitavo governo do programa, mas agora não está em Jalone. A gente tem que entender o oitavo governo do programa, mas agora não está em Jalone. Enquanto distribuição, Calem para beneficiar uma na Roma para o povo, o povo, o povo de Cova Lima, e o povo de Cova Lima, COVA RAM, composto de Rússia suco lima, machaneci, camnaça, sóiloro, devos, labarai, noveco, o total beneficiar o Ramutuk, Aos, Ida, Walun, Lures, Lima, Rússia coba lima, Santiago Moniz, RTTL. Se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação para o comentário no Facebook da Média Social Siraceluk.